Adianta ali o Balboena, deu certo a jogada, joga de frente, joga de frente! Gol! Thiago Real faz o lançamento à frente, joga no Matheus Galdezani, vem pra cima dela, marcação do Pedro Henrique. Pode bater pro gol, pro Filiu dar o passe, pro Camacho, por dentro, pro Maicon! Sentou, Marquinhos Gabriel prendeu, tenta fazer a finta, fechadinho pra cima dele, cortou o Galdezani. Autorizado, partiu o Carleto, jogou a bola na área, subiu, cortou bem na defesa do Balboena. Jadson pra cobrança de pé direito, premia na esquerda, Rildo, sempre veloz, recupera, tenta fazer a finta, joga pra cima do Léo Príncipe, vem no Carleto, por dentro, já passou o Galdezani, Carleto caiu, o Juizão tá à vantagem, com o Léo, cruzamento na área, subiu pra cobrança, sempre veloz, recupera, tenta fazer a finta, joga pra cima do Léo Príncipe, vem no Carleto, por dentro, já passou o Galdezani, acelerar, partiu o Marquinhos Gabriel, já saiu do primeiro, o Léo ficou na marcação, passa por dentro, pro Jô, Jô tá na área, tentou a finalização pra cima, sempre usando ali o pé esquerdo, no meio de 12, pro Léo Príncipe, por baixo, Marquinhos Gabriel, já ganha do Carleto, já partiu o Marquinhos Gabriel, levantou o cabeção, tocou por baixo, o Rodriguinho, jogou na letra, Carleto, o Marbuena volta com o Léo, Léo domina, usa o pé esquerdo, cruzamento pro Rildo, passou por ele, devolução pro Rildo, ganha estanteio, o time no poxa, já atualizando ali o Carleto, pôs na área, toque do Cleber, e o Cleber, Cachão! Corinthians! E o Cleber fez o que mandou, cobrança do Carleto mais uma vez, jogou na área, veio o toque de cabeça, mais uma vez a bola, Marquinhos, dobra a marcação pra cima dele, mesmo assim tocou com o Rodriguinho, pro Jô, Wilson, Thiago passou, Carleto bateu, bateu em cima da barra, o Herley, lançamento na área, o toque de cabeça mais uma vez, pro Cachio sair e fazer a defesa, volta pro, com o Carleto, o Carleto lançamento na área, mais uma vez, o Bandeira já pega, condição de impedimento, pro Cachio brilhar, mas não tá valendo nada! O Coletivo fica com a bola, cruzamento do Thiago Real na área, o toque de cabeça, vem por dentro, a tentativa do Henrique Cachão! A arbitragem autoriza, a bola fechadinha, vem o toque de cabeça! Pra cima dele, a marcação do William, o Príncipe por dentro, jogou no Jatson, Cavadinha, cruzou, não, defesa do Corinthians, Valdezani, colocou na área, tem a sobra, chute do Real, já passou o Binal Matheus, o cruzamento na área, Cachio! No chute do Thiago Real! A categoria faz a finta, põe a bola à frente, pra Rodriguinho, girou! Rodriguinho, a bola vai embora, a bola pro pé direito, ainda ele, demorou pro chute, periferiu passar pro Thiago Real, de pé direito, rondou a pequena área, agora o Príncipe tem campo pro jogo, preferiu fazer o cruzamento! Frente pro Thiago Real, em cima dele, a marcação do Pedro Henrique, confundiu ali, quase perde a bola pra cima dele, na bordela, recupera, trabalha com o Henrique Almeida, Henrique Almeida, pé direito, encaixar essa marcação, Jadson, lançamento pro Jô, na área, no Kine, passa pela esquerda, Rildo, Rildo, trabalha com o William Matheus, o cruzamento na área, Marcelo, recupera mais um do Thiago Real, pra cima do Arana, partiu o Thiago, faz o passe à frente, do Henrique, pra cima dele, cortou o caminho, foi esperto o Balbuena, o Camacho, o Camacho partiu, chegou na área, bola pro Jô, se esticou, como eu, só faz a defesa, chegou na área, ganhou o espaço, Marquinhos, fechou pra cima dele, tira ali o William, e acabou o campo, na área, por lá o Jô, Jadson partiu, cruzamento na área, teve o rebote, voltou pro Jô, tirou a tentativa do Rodriguinho, volta a bola, por dentro, vem o chum, o Tchapa, vai embora, bem pertinho do lábio tradicional ali, e também do lado do Bandeira, veio, arbitragem autorizado, quem bateu foi o Clayson, joga na área, sai do Real na cobrança, tem a sobra, vem o chute, quem bateu, por último, preferiu tocar na direita, pra Marquinhos, Gabriel, dobra a marcação, Marquinhos consegue o cruzamento, volta a Criçá, o Jadson de defesa, para o motor, é, o Cássio brilhando, o Wilson também brilhando, os goleiros, brilhando, olha a cobrança do Jadson na área, condição boa dele, puxou pro pé direito, cruzamento na área, bola fechada, vale em cima, o Wilson afetando ali, o posicionamento dos seus jogadores, da barreira, já autorizado o Jadson, bola fechadinha, a bola pra esquerda, pro Henrique Almeida, devolução pro Rildo, tá de frente, mas o Bandeira pega a posição de impedimento, Marquinhos, Gabriel, puxa a bola pro pé esquerdo, vem o chute, tirou, ligadíssimos, olha o lançamento aqui pro Jô, Jô amorteceu, Jô bateu pro gol, teve, diziu, não, não teve, Léo Príncipe recebeu, Léo Príncipe partiu, chegou na área, Léo Príncipe na hora do chute, pra cima do, evolução por dentro, Arana, Arana fez o passe, erra, fecha a pende, trinta e um minutos, o toque de cabeça, e a bola vai embora, com Léo, Clayson segura, balançou, fez a finta, pé, e fez a finta, tá marcado, conseguiu o cruzamento, Rodriguinho, agora sobrou, vem o toque, Crescent, 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 gol, 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 não é descansado, Rodriguinho, fez a finta, show no espaço, Rodriguinho, na trave, tem a sobra, tem a sobra do Crescent, gol, 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 Gol do Côr!